E aí calor, acabou de chegar e não tá sabendo aonde ir? Fica calmo que eu vou te mostrar os melhores lugares aqui da UFLA. Pra começar, quando você chega na UFLA, à sua direita você encontra o Campus Histórico. No Campus Histórico você pode encontrar várias coisas, como de cara você já encontra com a Praeque. Subindo mais um pouco você pode encontrar com os museus da UFLA, que a gente tem. O Museu da História Natural, o Museu de Moreira. À sua esquerda você vai ter o Centro de Cultura também, que é uma coisa mais nova aqui na UFLA. E é isso aí. Agora vamos pro Campus Sede, que lá tem muitas coisas pra mostrar pra vocês também. Chegando aqui em cima no Campus Principal, o Campus Sede, você vai encontrar vários lugares que são importantes pra você. E no decorrer da sua graduação, que você vai muito. Como, por exemplo, à sua direita, você vai encontrar... Logo na entrada você vai encontrar a Reitoria, a DRCA, que é o lugar onde geralmente você faz as matrículas. Continuando à sua direita você vai encontrar a Capela Ecomênica, um lugar de lazer que a gente tem aqui na UFLA também. É bem legal pra passar o tempo. E continuando andando na Avenida Central, à sua direita mesmo, você vai encontrar a Biblioteca Universitária, onde você vai passar basicamente quase todos os dias da sua semana e vai passar muito tempo lá. Continuando, à sua esquerda, do outro lado da rua, você vai encontrar o Centro de Convivência, onde é o outro lugar de lazer que a gente tem aqui também, com lanchonete e os derivados. E na frente do Centro de Convivência, você vai encontrar o RU, que é o restaurante universitário também, que a UFLA oferece pra você. E à esquerda, do RU, andando um pouco pra frente, no prédio dos Correios, você vai encontrar a DGTI, que é o lugar onde você faz as carteirinhas e fala sobre assuntos derivados também. E continuando andando mais pra frente, você vai chegar nas partes dos pavilhões de aula, que são um pouco mais misturados. Os pavilhões já começam logo lá no início da UFLA, com o pavilhão 1, que vai se estendendo depois e você vai achando os outros. Mas é muito fácil você achar os pavilhões, porque eles estão com placas enormes, então você não vai ter perigo de se perder. E não se esqueça, lá no blog do Caluro você pode encontrar todas as informações referentes aos lugares, você pode encontrar um mapa da UFLA, onde basicamente você não vai se perder, porque você vai conseguir encontrar todos os lugares que te interessam e possíveis lugares pra você conhecer também. Então não tem erro, o blog do Caluro, que você vai conseguir achar todos os lugares que você precisa. E outra dica importante é que a UFLA oferece transporte interno, que é feito pelo Mamute, como é chamado aqui pelas pessoas da UFLA, que ele, pros Caluros, pode ser um pouco estranho, porque ele não é como um ônibus normal, ele não para em todos os pontos que você fizer sinal, e na verdade você não precisa fazer sinal pra ele, ele já tem os pontos de parada corretos. Lá na portaria, pra trazer vocês aqui pro campus principal, ele geralmente, o ponto de parada dele é lá na entrada, na portaria mesmo, embaixo da árvore, e ele vai deixar vocês aqui, geralmente lá no centro de convivência. Então ele tem esses dois pontos, e às vezes ele vai lá no departamento de zootecnia também, mas é basicamente os pontos principais são esses, a portaria e o centro de convivência. Então não tem erro, é só você pegar os horários também do Mamute e vir pra cá sem cansar muito, ou se você preferir, pode fazer uma caminhada e um exercício também e vir andando. Ufa! E as dicas de hoje foram essas, eu espero ter ajudado vocês, e até a próxima!